Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Vocês sabem que há meses eu uso a minha queridíssima máscara Black Hair. Há meses mesmo, então fazem aí oito meses que eu não tonalizo o cabelo. Claro que a minha raiz tá grande, o meu cabelo cresceu muito em oito meses, mas assim, a cor do meu cabelo conservou pra caramba. Eu usei a máscara ontem e eu tô adorando o meu cabelo. Fica lindo, fica brilhoso, fica assim, uma cor legal mesmo, o fio fica estruturado muito bom. Aí, pois bem, há dias atrás, a empresa Delago, que faz a máscara Black Hair, entrou em contato comigo perguntando se poderia me mandar alguns produtos pra usar pra fazer vídeo e tal, e eu falei que sim. Então, esses produtos que eu vou mostrar aqui, a Delago me mandou, certo? Mas vocês sabem que quando eu ganho, eu digo que eu ganho, quando eu compro, eu digo que eu compro. Até hoje, eu sempre comprei e vou continuar comprando a minha Black Hair, mas como a máscara pra mim realmente é muito boa, eu usei também alguns outros produtos da marca. Aí a máscara pra mim sempre foi muito boa, então eu decidi, claro, mostrar também os produtos que a empresa me enviou. Então, vamos lá. Me enviaram uma Black Hair maravilhosa, linda, querida, então é essa aqui, eu ganhei, vou usá-la com certeza. É, esperar terminar a minha que tá em uso, vou usar. Veio uma máscara Red Hair. Gente, essa máscara é pra quem tem cabelos vermelhos, e olha só que coisa mais maravilhosa é a cor. Agora, hum, o cheiro sim, é um cheiro muito bom, é um cheiro muito gostoso mesmo. Aí veio a Brown, eu acho que é assim que se fala, que é pra quem tem cabelos marrons. E olha só a cor da máscara, ela é marrom também, muito querida. Deixa eu ver. O cheiro também não é lá ruim não, mas eu confesso que o cheiro da máscara pra cabelos vermelhos é muito boa. Aí também veio a máscara que é pra hidratação profunda, pra todos os tipos de cabelo, que vai dar brilho e maciez. É uma máscara reconstrutora. Aí veio também uma máscara assim, igualzinha a essa, só que pra cabelos loiros. Aí eu tenho uma amiga que tá testando essa máscara, porque eu não tenho nem como testar, né? Mas eu conversei com pessoas que já usaram a máscara pra cabelo loiro, e realmente o loiro fica muito reavivado, muito bonito e não amarelo. Mas não acabou por aí não. Eles me mandaram esses bonitinhos aqui, ó. É um shampoo e um condicionador pra cabelos vermelhos. Olha, é vermelhinho. Ai, o cheiro, esse cheiro aqui assim é muito gostoso. Adorei o cheiro da máscara vermelha. Foca, foca, eita. Veio também o condicionador e o shampoo Platinum Blonde, pra quem tem cabelos loiros. E também pode fazer o kit com a máscara pra cabelo loiro. Olha só que maravilha. Eu gosto de abrir, ai, só pra ficar vendo. O cheiro também é bem gostoso. E veio também o shampoo e o condicionador pós-progressiva. Olha que maravilha pra quem quer tratar os cabelos pós-progressiva. Aí eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não uso progressiva, né, não tenho progressiva, mas eu usei o shampoo e o condicionador pós-progressiva, ó. É assim. Gente, o meu cabelo... Ai, cheiro gostoso. O meu cabelo ficou muito solto, muito liso, mas assim, um liso natural, sabe? Eu gosto quando o meu cabelo fica cheinho. Liso, cheinho. Não sei se vocês me entendem. Mas não é aquele liso escorridão. Então eu quero agradecer a Delago, que me enviou os produtos. Eu vou fazer ótimo uso dos produtos, porque realmente são produtos de qualidade, que eu uso há muito tempo. Então eu tenho confiança em sempre usar ou testar produtos da marca, porque eu sei que pro meu cabelo vai fazer um bem enorme. Tá, então eu quero mostrar o meu cabelo, né. Que eu usei o shampoo e o condicionador pós-progressiva, mesmo sem ter progressiva. E usei a minha Black Hair, que ainda tem um restinho da que eu tinha, né. Não usei a que eu ganhei, mas eu vou usar. E o meu cabelo ficou desse jeito maravilhoso, lindão pra valer. Aqui não tá chapinha, só tá secador mesmo. Eu lavei ontem, tava um dia chuloso. Hoje tá um dia chuloso aqui. Então demora pra secar, tive que secar com o secador. E só o secador mesmo. Tá sem chapinha, sem nada. E meu cabelo ficou assim, muito gostoso, gente. Um balanço, um brilho, um cheiro bem gostoso, bem agradável mesmo. As pontinhas, show de bola. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.